Olá, Pai do Senhor Jesus, estamos de volta com o programa Eu Estou na Benção, o programa que é uma benção para a tua vida, trazendo sempre uma palavra de fé e esperança para o teu coração. Hoje eu estou feliz, estou contente, estou alegre, estou aqui precisamente na zona norte de São Paulo, na Assembleia de Deus Campo São Caetano do Sul, Ministério Madureira, com o meu pastor, olha a resposta aqui gente hoje, estou com o meu pastor Marcos Dias, estou na minha casa, estou alegre, estou feliz e hoje tenho a honra de entrevistar o nosso querido pastor Marcos Dias, que está hoje aqui participando conosco desse maravilhoso evento da nossa Santa Ceia Anual aqui no Setor 4 da Assembleia de Deus Campo São Caetano do Sul, Ministério Madureira. Pastor, a paz do Senhor Jesus, a sua benção em nome de Jesus, tá bom? Eu fico feliz, alegre por poder entrevistá-lo, é sempre uma honra estar com o Senhor, dizer que é uma alegria muito grande ao nosso telespectador estar com o Senhor aqui hoje no programa Eu Estou na Benção. Nós estamos aqui e hoje o Senhor falou algo muito interessante que eu gostaria de destacar aqui no Campo São Caetano do Sul. O Campo São Caetano do Sul esse ano está fazendo 80 anos de ministério. A Assembleia de Deus no Brasil tem 100 anos e o nosso campo está fazendo 80 anos. Olha a resposta, hein? Eu gostaria que o Senhor falasse a respeito um pouquinho da grande responsabilidade de manter um campo tão unificado como é o Campo São Caetano do Sul. A paz, Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Nós estamos neste ano, 2018, completando 80 anos do Campo São Caetano do Sul. E para nós é uma alegria muito grande poder estar sendo usado por Deus a conduzir este campo neste tempo, né? Nesse período, nesse tempo de festa, nesses 80 anos. E nós estamos acabando agora de encerrar. Estivemos aqui aproximadamente hoje umas 800 pessoas, né? Só da regional de número 4. Hoje nós temos 10 regionais. E o Campo de São Caetano do Sul é um campo que se multiplicou. Hoje nós temos 74 congregações, né? Mas ao longo desses 80 anos, vários outros campos derivaram do Campo de São Caetano do Sul, né? Nós temos o Campo de Vila Alpina, temos o Campo Vila Alzira, Taboão, o Campo de Santo Amaro, o Campo do Perus, e tantos outros campos de trabalho que saíram de São Caetano do Sul, né? Então, para nós é uma grande alegria fazer parte desse momento histórico do Campo de Trabalho e estar também com vocês aqui nesta data, participando desse programa tão abençoado que é esse, é a qual os irmãos nos convidaram a participar. O programa Eu Estou na Benção, né? O programa Eu Estou na Benção, amém? Pastor, a satisfação é minha, é uma alegria muito grande sempre poder contar com o senhor. O senhor que é um homem que exerce uma responsabilidade muito grande na obra de Deus, mas tem se mostrado, assim, uma pessoa de uma humildade muito exemplar, né? O senhor tem procurado atender sempre todos os obreiros com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e tanto o senhor como a sua esposa, a nossa pastora, né? E, assim, eu gostaria de perguntar se o senhor se recorda agora quantos obreiros nós temos no Campo de São Caetano do Sul. Olha, entre cooperadores, diaconisas, presbíteros, evangelistas irmãos, evangelistas irmãs, missionários e pastores, nós estamos na casa de mais de 800 obreiros, em torno de 800 a 850 obreiros no Campo de São Caetano do Sul. Amém, glória a Deus. Está aí, o Campo de São Caetano do Sul é uma bênção, a nossa sede é maravilhosa, os trabalhos da sede são maravilhosos, é atrativos servir a Deus a nossa sede ali em São Caetano do Sul, é tanto que eu vou deixar para o senhor passar o endereço e os números de telefone disponíveis daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de destacar, assim, o São Caetano, a adoração, né? Que o senhor criou isso, né? Em São Caetano e tem sido um sucesso na obra de Deus. Amém. Tem sido, louvou aqui hoje ao senhor e tem sido um sucesso, assim. Então, é, eu fico feliz em saber que o senhor tem colocado a mão no arado e Deus tem abençoado, pastor. Amém. O São Caetano e a adoração é, na verdade, um trabalho antigo da nossa igreja, só que com uma nova roupagem, né? Nós tomamos como base o Brás Adoração, que é um trabalho, que é um grupo de louvor, ou um ministério de louvor da nossa igreja do Brás, né? E tem sido nosso referencial, nosso paradigma, inclusive, a maioria dos louvores que nós louvamos ao senhor, é do Brás Adoração, né? E eu me sinto feliz de ter esse departamento tão presente e fazendo a diferença nos nossos cultos. Graças a Deus. Os projetos, pastor, para, é, nós já estamos chegando ao meio do ano de 2018, é, muitas almas têm se rendido ao senhor, no nosso campo, é, o nosso batismo, o primeiro batismo desse ano, foi, foi maravilhoso, né, exemplar. Mas os projetos, é, com relação ao evangelismo, com relação ao, a, 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 ao destaque, a, a prioridade jovem, que é o nosso ministério, o nosso campo tem se disponibilizado, é, é, o senhor tem alguma novidade, alguma implementação para o ano de 2019, está nos seus planos, o que Deus tem colocado no seu coração? É, nós somos uma igreja ativa, somos uma igreja, é, em movimento, né? O campo de São Caetano do Sul tem uma secretaria de missões ativa, uma secretaria de missões que trabalha, né? Graças a Deus. Então, de dois em dois meses, nós reunimos evangelizadores de todo o campo de trabalho, e evangelizamos as nossas regionais. Nós temos aí um trabalho de evangelização, que em média, de dois em dois meses, nós ganhamos por volta de 80 a 100 almas para Cristo, né? Que é o nosso trabalho de evangelização, as nossas cruzadas, e temos também o Projeto Jerusalém. O Projeto Jerusalém, é, é, se dá num grupo de evangelizadores, que nós chamamos de tropa de elite, né? Nós pegamos os melhores evangelizadores do campo de trabalho e levamos para a igreja-sede, para que dali nós possamos sair para evangelizar a nossa cidade de São Caetano do Sul, que é uma cidade abençoada, uma cidade próspera, e por conta disso, muito difícil de estar evangelizando as pessoas que ali moram. E Deus tem nos dado estratégia, tem nos dado graça, e nós temos evangelizado casa por casa, rua por rua, bairro por bairro da cidade de São Caetano do Sul. E quando terminarmos a última casa, o último bairro, nós vamos voltar no início de onde nós começamos, portanto, sempre, de tempo em tempo, nós estaremos nas ruas de São Caetano, falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Não só na cidade de São Caetano do Sul, mas em todas as nossas regionais e, por consequência, cidades e bairros que compõem o nosso campo de trabalho. Amém. Pastor, foi uma alegria poder falar com o Senhor. Eu vou deixar aqui em aberto para o Senhor aqui divulgar os dias de culto ali na nossa sede em São Caetano, passar os endereços de e-mails, telefones, enfim, e fazer as suas considerações finais, viu? Nós somos o campo de São Caetano do Sul, a nossa igreja-sede está ali na cidade de São Caetano, na rua Santa Paula, número 54. Rua São Caetano, o bairro é Santa Paula e o número é 54. Telefone é 011-4224-6711. Temos as redes sociais também, só você digitar AD São Caetano, você vai nos encontrar lá, Instagram, Facebook, e estamos à disposição de todos os irmãos. Eu não posso deixar de lembrar de um grande evento que vai acontecer no dia 23 de junho. É a nossa grande vigília. Eu não posso esquecer isso, pastor. É? Eu não posso. 23 de junho nós vamos ter a nossa Vigília das Antigas. É. E essa em especial será a Vigília do Pentecostes. Vai estar conosco, é, pastor Jorge Rabelo, que é um grande servo de Deus. Deus tem usado muito nessa área de orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Então ele vai estar conosco, pastor Jorge Rabelo, do dia 23 de junho, a partir das 11 horas da noite, das 23 horas, ali na AD São Caetano, na rua São Caetano, número 54. E convidar todos também para que nos finais de semana do mês de setembro, nós estaremos comemorando aí os 80 anos do nosso campo de trabalho, com os nossos departamentos, né, em festa, também comemorando os 80 anos. O mês de setembro será um mês de festa ali na nossa sede na AD São Caetano. É isso aí, vida que segue, trabalho continua, e o evangelho está sendo pregado e divulgado no Brasil. É isso que nós nos sentimos honrados, com muita responsabilidade, né, diante do pastor, e diante de todo o ministério do Campo São Caetano do Sul, ministério Madureira, aonde congregamos. Ficamos alegres e felizes. Hoje eu saio daqui alegre, regozijante, e agradeço o senhor, pastor, pela entrevista. Muito obrigado, viu? Estou debaixo da sua bênção. Amém. Lembrando que dia 23 de junho, eu estarei na vigília também, louvando ao senhor em nome de Jesus. Estamos debaixo da bênção. Deus abençoe a todos. O programa Eu Estou na Bênção, o programa que é uma bênção para a tua vida, trazendo sempre uma palavra de fé e esperança para o teu coração. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.